Já muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Plantão Urgente. Vamos a mais uma notícia rápida aqui pra vocês sobre Pablo Marçal, que promete respeitar a vontade das urnas e já mira as eleições de 2026. Será que vai dar Bolsonaro e Pablo Marçal em 2026 concorrendo à presidência? Vamos aguardar. No último domingo, o candidato Pablo Marçal mostrou-se resignado com o resultado das eleições municipais de São Paulo, onde ficou em terceiro lugar. Mesmo com o coração entregue à cidade, ele afirmou que respeita a decisão do povo nas urnas. Essa aceitação foi reafirmada em coletiva de imprensa, onde destacou que muitas pessoas tentaram construir teorias alternativas, mas o respeito pela escolha popular sempre prevaleceu. O resultado das urnas foi classificado por Marçal como extraordinário, considerando que ele entrou na disputa já no final de maio, enquanto os outros candidatos estavam com suas campanhas já estabelecidas desde outubro de 2023. Mesmo assim, ele conseguiu conquistar 28,14% dos votos, um número considerável dado ao contexto. E os planos de Marçal para o futuro político se ele não for cassado por Alexandre de Moraes? Demonstrando determinação e foco em seu futuro político, ele disse que já tem planos para a eleição de 2026. Em suas palavras, ele disse que 2026 é logo ali. Ele está decidido a concorrer em um novo cargo no Executivo. Essa declaração demonstra não apenas uma vontade de continuar na política, mas também um desejo de provocar mudanças significativas, disse Marçal. É evidente que Marçal se vê como um líder que ainda tem muito a oferecer, e suas próximas jogadas no tabuleiro político serão observadas de perto. Com a experiência das recentes eleições, ele poderá lapidar suas estratégias para o próximo pleito. Quanto a apoiar algum candidato, Marçal disse que no segundo turno de São Paulo, ele foi bem claro em sua posição. Quanto ao apoio a Ricardo Nunes, dependerá da aceitação de algumas de suas propostas, como a implantação de educação financeira nas escolas. Essa proposta específica reflete a visão de Marçal sobre a importância de se preparar às futuras gerações para gerir melhor suas finanças. Bom, essas são as últimas informações. Já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e até um próximo vídeo.